Mabilha, novo reforço do Perestreca Futebol Clube. Quais são as suas expectativas para essa temporada? Olha, são as melhores possíveis. Aceitei o convite, muito feliz. A gente vai participar sempre que possível, porque não é fácil conciliar a nossa agenda. E que a gente possa não só jogar um pouquinho, mesmo dando fora de forma, mas como a gente também pode passar para aqueles atletas, um pouquinho da parte tática, um pouquinho do feeling que a gente tem de tantos anos de ter frequentado e vivido o vestiário. Obrigado.